E agora vai ver Capricórnio. Você é de Capricórnio? Vamos ver o que que reserva essa semana pra você. A carta de Capricórnio é a carta do enforcado, dizendo que é uma semana de muita estagnação e de atenção à saúde. Cuidado com os excessos, principalmente por quê? Porque o seu corpo vai estar mais fragilizado. É uma semana que não tem muito movimento, Capricórnio. Então, vai devagar, não tente se arriscar tanto e naturalmente tenha bom senso a lidar com as situações. Um detalhe importante, já que a saúde tá pedindo aí um pouco de atenção, cuide da alimentação, faça exercícios físicos e naturalmente tenha boas noites de sono. Isso vai te ajudar bastante a passar uma semana bem tranquila. Boa semana! Ai, que ótimo, né? É bom dar esses recadinhos, né? Pra gente ficar mais sossegado.